Nossa luminária em ação! Tudo bem com você? Pra você que acompanha o nosso canal aí, a gente já falou bastante sobre luminária solar. Deixa eu subir nossas escadas aqui e vai acender a segunda aí, ó, tá no breu. Opa! Só com o movimento ela acendeu, não sei se vocês já perceberam. Eu tenho uma segunda aqui, ó, que ela está funcionando pelo botão. A gente fez um vídeo... Vou voltar aqui pra mim. A gente fez um vídeo aqui no canal onde fala sobre isso, como fazer com que ela fique acendendo direto, né? O único problema é o seguinte, se eu deixar ela ligada aqui, mesmo que amanhecer o dia e tiver luz nela, ela não vai apagar, certo? Então assim, tem sua vantagem e desvantagem. Olha só, ela está ligada aí, eu venho aqui, ó, desligou, certo? No botão, movimento ou não, ela não vai funcionar. Essa daqui, ó, se eu desligar, ó, desligou, tá vendo? Ela não vai acender independente de ter movimento ou não, porque ela está desligada aí agora. Geralmente eu faço isso quando eu quero carregar ela. Deixa eu acender ela de novo. Acendeu. E a outra aqui também é a mesma coisa, olha lá. Só que essa, como eu disse, ela fica acesa direto. Eu vou descer a escada novamente, não, eu vou subir, o melhor. Eu vou subir a escada. Vou ficar paradinho aqui só para poder explicar como que ela funciona. Ah, um detalhe importante, geralmente eu gravo esses vídeos com o celular deitado. Mas provavelmente você está assistindo esse vídeo com o celular em pé. Se você estiver assistindo com o celular em pé, deixe o seu comentário. Opa, em pé foi melhor mesmo. Beleza? Para eu saber que você assistiu esse vídeo. E se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Beleza? Olha o caminhão passando lá, ó. Enquanto ele passa, faz barulho. Olha a vista aí da nossa super residência. Dá para ver a cidade lá, o fundo lá, o centro. Passou um carro, o Corsinha, mas barulhento, hein, rapaz. E só porque eu estou gravando, não para mais de passar carro. Um detalhe importante, já apagou aí, ó. A por sensor. E a outra que está funcionando só no botão, ela continua ligada, tá vendo? Olha, o sensor dessas lâmpadas não é dos melhores, tá bom? Eu vou começar a descer aqui a escada. Olha aí, ó. Vou começar a descer. E, ó, ela não acende, tá vendo? Opa, reconheceu eu. Então, assim, existe uma certa necessidade de você passar a mão no sensor para poder ativar isso aí. Porém, a outra aqui, ó, está funcionando. Então, assim, nesse exato momento eu estou descendo para ir resolver um negócio. O negócio lá na rua. O que eu faço? Eu deixo ela acesa. Na hora que eu voltar eu já apago ela. Enquanto que essa acende com o movimento. Vou descer lá embaixo. Descer lá embaixo é pleonasmo. E olha aí como fica a nossa escada. Toda iluminada. Eu até tenho condição de trazer um fio e ligar uma lâmpada normal aí. Nesse ponto, né? Porém, mesmo porque, olha só. Deixa eu acender uma luz que eu tenho aqui, ó. Ah, está desligado o disjuntor. Bom, está desligado, não tem como mostrar. Eu ia acender a luz aqui, ó. Tem uma luz bem aqui. Então, está fácil de trazer a energia. Porém, eu decidi usar a luminária por uma questão de conhecimento, né? Saber como funciona. E na nossa chácara ela usa-se bastante, né? Ó, vou subir para mostrar o sensor, ó. Subindo normalmente. Mesmo velocidade. Opa, acendeu. Geralmente, quando eu vou fazer isso e eu preciso que acenda a luz mesmo, eu passo a mão aqui no sensor. Que é bem próximo, né? Ela fica a 1,50m do degrau ali. Passo a mão e ela acende. E a gente vai tocando a vida. Cara, quanto dura a bateria de uma lâmpada dessa? Essa aqui, ó. Que acende com o sensor. Putz. Olha, não vi acabar a energia aí dela ainda, tá bom? Aquela ali dura uma hora, tá? Uma hora ela fica acesa bem. Dá para usar, beleza. Mas nota-se que, olha a força dessa daqui. Se bem que no vídeo vai ficar igual. Mas essa aqui está um pouco mais fraca já por estar acesa direto. Beleza. Te ajudei. Dá um joinha. Se inscreve no nosso... Já deu o seu joinha, hein? Estou esperando, tá bom? Mas se inscrever é muito mais importante. Clicar no sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Beleza? Até o próximo. Ficamos aí com a nossa luminária solar. Valeu! Ficamos aí com a nossa luminária solar. 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 Obrigado.